Um físico com um pouquinho a mais de perna do que o que a gente costuma ver? Rapaz, eu não sei não se o Breon não pode bater na cabeça do Urs ali, hein, rapaziada? O Urs que se cuide, porque, cara, de lado o Urs é muito bom, o Breon talvez essa seja a sua pior pose, mas não é uma pose que é ruim, cara, que é péssima. De costas, o Breon vai varrer o Urs, né? De frente, o front double biceps, o Breon tem uma estética muito massa, e assim, com um pouco mais de volume, deixando esse físico mais proporcional. Então, rapaziada, e sempre lembrando para vocês, Growth Suplementos é o melhor cupom da Maromba. Qual? Isso mesmo, rapaziada, cupom IK. Muito obrigado a você que já utiliza meu cupom, fortalece demais o trabalho, me permite continuar criando muito conteúdo, manda uma sinalização muito massa lá para a Growth, que vale a pena estar junto, o Igão. E, cara, muito obrigado de verdade. Se você usa, continue usando, e se você puder, indique o cupom IK para os seus amigos. Melhor suplementação, melhor custo-benefício, não tem outra. É Growth Suplementos com o cupom IK, tem tudo aqui na descrição. Rapaziada, tamo junto. Rapaziada, as mudanças na regra de peso da Classic trazem de volta ele, Breon Ansley, cara. Ele decidiu se manter na Classic Physique, já respondeu isso em seu Instagram. Mais cedo, ele fez essa postagem aqui com essas duas fotos, e assim, que físico, né, cara? O Breon é sensacional. E nessa postagem aqui, que eu repliquei na minha página, ele comentou, né, velho? Ele comentou que o trabalho, né, é feito, né, com a certeza de olhar para trás e pensar assim, ó, nossa, velho, ainda melhor. E ele disse, vamos lá, garanta seus ingressos para o grande evento do Mr. Olympia em Orlando, do dia 2 ao dia 4 de novembro. Até aí, tudo bem, né? Só que um seguidor foi lá e comentou o seguinte, mais um ano na Classic antes de ir para a 212. E ele respondeu com um let's ride, né, rapaziada? Um vamos caminhar, vamos para frente, vamos embora. Então, assim, essa é a confirmação de que ele vai se manter na Classic Physique. E por que isso aqui, cara, acaba tendo uma grande importância para esse ano na Classic Physique? Porque o Breon faz parte do seleto grupo do top 5 ali do Olympia, né, cara? O Breon, muita gente duvidava dele, duvidava do que ele poderia apresentar no ano passado. E ele foi lá e cravou, né, cara, um top 4 ali, um digníssimo top 4, cara, que, assim, tem um valor enorme para o Breon, que é um tiozão, cara. Se você olhar, o Breon, ele poderia ter, ele tem idade para poder ser pai da maioria dos caras que competem com ele hoje em dia. E, assim, qual que era o problema do Breon? Muita gente apontava o problema do Breon como o fator idade, né? Muita gente dizia, pô, mas o Breon já não tem mais idade para conseguir adicionar músculo. E eu até concordava com isso para a 212. Por quê? Porque se você pegar o Breon, colocar de lado de um 212, especialmente de um 212 bem sucedido, bem sucedido no sentido de que, cara, briga ali pelo top 6, você vai ver que existe uma diferença grande entre o Breon e esses caras. E o Breon estava fazendo um off visando isso, assim, ó aqui, ó. Isso aqui é uma imagenzinha dele de off, três semanas atrás, com 219 libras. E ele estava querendo adicionar, especialmente, volume de membros inferiores para conseguir se sair bem na 212. E muita gente acreditava que, pô, talvez não desse por conta da idade do Breon, porque talvez ele não consiga adicionar tanto músculo na perna. Só que, cara, para a Classic Fisica, ele não precisa adicionar tanto volume. É claro que a gente olha e, assim, é bem difícil de imaginar que o Breon possa voltar a vencer a Classic. É bem difícil. Só que o que não é difícil de se imaginar é que ele possa trazer um físico melhorado. Por quê? Porque, assim como o Ruff, assim como o Madelman, assim como vários outros atletas, o físico do Breon, ele ficava pronto com um peso que ele, infelizmente, ainda tinha que mudar, né? Então, quando o físico dele estava pronto, ele ainda tinha que cortar peso para conseguir bater o peso dele na categoria. E isso acabava fazendo com o físico do Breon aquilo que faz com o físico de Ramon, aquilo que faz com o físico de vários outros atletas, que é o quê? Que é quando chega o momento que você tira tanto peso que teu físico simplesmente para de evoluir, ele começa a regredir. Então, o Breon, apesar de apresentar um físico muito louco no palco, era um físico, cara, que não era o on-point dele. Era um físico que havia passado do ponto. Era um físico que, cara, foi depletado para além do que poderia, caso quisesse apresentar o melhor físico. Com essas mudanças na regra de peso, o próprio Breon comentou que é muito interessante. Por quê? Porque ele não vai precisar fazer loucura para bater peso, e isso possibilita ele levar para o palco o que ele tem de melhor. Quando atingir o on-point, ele não vai ter mais tanto peso para mexer, e aí ele acredita que pode apresentar um físico ainda melhor. É o mesmo caso do Madelman, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E eu trouxe essas imagens aqui do Olympia do ano passado. Olha como o Breon consegue se destacar, rapaziada. A gente percebe que realmente faltaria um pouco de preenchimento na perna dele ali, quando comparado aos seus adversários. Porém, o que mantém o Breon no topo é a mesma condição, cara. É a mesma condição, cara. Por quê? Porque ele é um cara muito constante em condição. Então, quando ele chega no palco, ele apresenta esse back double biceps, dessa forma, com glúteo assim, com femoral assim, com essa dorsal, com essa quantidade de detalhe, cara, se você não tem condicionamento, você vai tomar um pau do Breon. Não tem o que fazer. Apesar de você poder ali ter um pouco mais volume, membro inferior, talvez até ser um pouco mais proporcional, mas se você não tem a condição, a separação e a profundidade de corte que o Breon Ansley tem, é muito provável que ele passe você. E é o que acontece. E por isso, eu continuo acreditando que ele é um cara que pode sim, se manter no top 6, é um cara que pode ser ainda mais forte. Agora, a grande questão para o momento é mesmo o que ele vai conseguir apresentar de novo e como que vai ficar esse físico do Breon com essa nova margem de peso, beleza? Se a gente pensar da seguinte forma, se ele apresenta um físico nessa condição, ou talvez até um pouco melhor, um físico com um pouquinho a mais de perna do que o que a gente costuma ver, rapaz, eu não sei não se o Breon não pode bater na cabeça do Urs ali, hein, rapaziada? O Urs que se cuide, porque, cara, de lado o Urs é muito bom, o Breon talvez essa seja a sua pior pose, mas não é uma pose que é ruim, cara, que é péssima. De costas, o Breon vai varrer o Urs, né? De frente ao front double biceps, o Breon tem uma estética muito massa e assim, com um pouco mais de volume, deixando esse físico mais proporcional, eu acho que se o Breon, como ele falou, vir melhor dessa vez, cara, pode ser mais um cara que está dando uma cutugadinha na traseira do Urs ali, porque o Breon é um animal, viu, rapaziada? Ele é muito foda. Vocês acham que o Breon, um pouco melhor do que essa atualização aqui, do que essa foto, é ou não é uma ameaça para o Urs? Deixa aqui a tua opinião, que eu quero falar agora sobre o Madelman, né? Agora, em a pouco, eu estava assistindo um vídeo do Carlos Analista, já estava com a minha pauta pronta, ele falou do Madelman, e eu fui escutar o vídeo dele antes de gravar para ver se aquilo que eu pensava também fazia sentido na cabeça dele. E faz, sabe por quê? Porque desde lá, de 2021, quando o Madelman ficou em terceiro no Europa Pro, que pegou fogo lá, que ele não aceitou o resultado, que eu coloquei o apelido do Madelman de completinho, a galera meio que achava que, cara, era porque eu gostava do Madelman e tudo mais. Não, é porque ele realmente é bom, velho. O Madelman é bom pra caramba, ele tem uma sequência de vitórias aí, no ano passado, assim, de desacreditar. Ele é um dos caras que mais venceu o show na Classic Physique. Agora, o problema é que ele só compete mais para o lado da Europa, né? Você não vê o Madelman aqui na América. Segundo ele, problemas com o visto, né? A gente não sabe qual o problema é, mas ele já deu várias declarações que o problema com o visto faz com que ele não possa vir a competir aí na América do Norte, lá nos Estados Unidos, tá? Qual que é a ideia do Madelman aqui? O Madelman, antigamente, ele tinha que pesar, ele queria pesar 84 quilos, era o que ele queria, né? Só que naquela oportunidade, cara, naquelas oportunidades, o Madelman, quando ele tinha que forçar para baixar o peso, ele acabava interferindo na altura. E isso fazia com que o Madelman tivesse que pesar ali em torno de 82 quilos e um pouquinho, o que era um problema grande, tá ligado? Ele, de repente, tem que tirar peso ali, meio que, cara, com o físico já no on-point. Com as mudanças, o Madelman vai poder pesar, inclusive, aqui, 87 quilos, cara. Se ele conseguir medir acima de 1,67.6, aqui, ele pode pesar 87.1. E, geralmente, ele estava em uma altura acima disso aqui. Ou seja, se ele fizer aquele trabalho de tração, de alongamento, se ele conseguir, minimamente, ficar acima de 1,67.6, ele pode ser um trabalho aí que muita gente não esperava ter em 2023, tá, rapaziada? Ele é muito completo, tem um back double biceps muito bom, e, assim como o Brown, o Madelman, ele meio que foi ajudado pelo destino. Por quê? Porque, se a gente der umas roladas aqui, ó, a gente vai encontrar facilmente imagens de um Madelman que estava fazendo um off para 212, cara. Então, ele não sabia que poderia ganhar o peso, que ganharia ali 2, 3 quilos. Ele estava fazendo um off sem pretensões, sem medo de peso. Por quê? Porque ele está distante do peso da 212, então, o que ele queria era mesmo ganhar massa, ganhou muita massa e, de repente, ele ganha muito peso para a Clássica Física. Ou seja, foi meio que a realização de um sonho para o Madelman, assim como para o Brown. Então, a gente está diante de dois caras baixinhos que podem ser um trabalhaço para a turma do Olimpia. E outra coisa, o Madelman, quando ele competia lá na Europa, mesmo ele tendo aqueles problemas de altura e tudo mais, muita gente já comentava o seguinte, pô, se esse doidão aqui chegar e vir para o Olimpia, conseguir bater o peso, esse cara vai dar um trabalhão. Por quê? Porque o Madelman é completo, né, cara? Ele tem um back double biceps muito bom, boa largura, boa espessura, bom detalhe, tem um ótimo volume de perna. De lado, ele é muito bom. De frente, ele não tem aquela amplitude que a gente deseja para um campeão de Clássica, mas ele não é ruim, a cintura fica boa, a dorsal fica bem aberta, os braços são fortes. Então, assim, o Madelman, ele é aquele atleta completinho. Talvez, o que lhe falte realmente para a Clássica Física em si seja aquele flow Clássica, esse balanço aqui, esse desenho do físico que Ramon tem, que Sebum tem, que Earth tem, de maneira incrível, né, que o próprio Brown e etc. Por quê? Se você pegar a estética do Madelman e colocar ele nesse meio aqui, ele vai ficar um tanto quanto perdido, um tanto quanto diferente, ele vai parecer o cara mais quadradão. Mas, pelo que a gente tem visto, especialmente por resultados aí que a gente viu agora há pouco, a gente já percebeu, cara, que a estética talvez até tenha um peso ali na Clássica Física, mas talvez seja o último peso. O que dá a entender é que a Clássica Física é uma categoria baseada em peso por altura. e independente da tua estética ou não, se tu levar pro palco um físico bem condicionado, um físico proporcional dentro da altura que dentro do peso que a tua altura permite na Clássica Física, você pode ser um bodybuilder open na Clássica, você vai se dar bem. Então, velho, cara, são dois atletas que eu quero muito ver. o Madelman, ele vai competir o Dubai Pro, o show que o Huffie Diesel vai e o Brown, ele vai direto pro Mr. Olympia. Então, assim, vamos ficar de olho nas atualizações. O Madelman já secou demais quando saiu essa notícia, ele, ó, ligou o modo bebezinho e partiu pra cima. Olha só a condição que ele já tá, a perna tá cada vez mais cortada e a gente vai dar de cara com o Madelman gigante, redondo, com aquele aspecto full, com a musculatura explodindo e com a qualidade que ele tem, cara. Ele tem uma densidade boa, tem um nível de profundidade de separação bem legal e o Madelman acaba se tornando um problema que muita gente não esperava enfrentar nesse 2023. Fechou, rapaziada? Então, deixem seus comentários aí sobre o que foi falado. Vocês acham que o Brown e o Madelman realmente são ameaças aí pro futuro e o que vocês acharam do Brown? Será que essa mudança de peso, será que essa adição aí de volume, de volume não, de peso, pra que ele consiga adicionar volume na perna pode realmente ser significativo pra ele voltar pro top 3? Será que é um perigo pro título do Sebum? Será que é um perigo pro Ramon? Será que ele pode realmente tomar o lugar do Ors? Qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham sobre esses caras? Comenta aqui, vamos discutir sobre isso na zona dos comentários. Não esqueça de passar nos patrocinadores que estão aqui na descrição. Gaste todo o seu dinheiro como diz o mestre Osh. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!